Música Bem-vindos a mais papel do preço especial e dessa vez eu volto a falar sobre o Ken Parker mas numa revista onde o Ken Parker não está mais na Bonelli em nenhuma das suas subsidiárias ou editoras anteriores mas que no fim é só mudança de nome eu vou falar no momento onde o Berardi e o Milaso eles fundam a própria editora, tem essa experiência editorial quase que independente acho que dá para dizer que é independente publicando o personagem, o principal personagem da dupla eu estou falando da revista Ken Parker Magazine que foi lançada, pelo menos inicialmente, os primeiros números na Parker Editora eles tem esse formato maior, na Itália mesmo e são edições de 50, 60 páginas só que depois foram compilados novamente em republicações da própria Bonelli até porque a Ken Parker Magazine saiu só os primeiros 20 números pela Parker Editora e depois já foi para a Sérgio Bonelli, na Sérgio Bonelli Editora ela voltou para a Bonelli em setembro de 94 então foi um período breve, mas que significou uma mudança bem legal nas histórias do personagem até então a gente vinha acompanhando o Ken Parker fugindo de um grupo de policiais por causa de um assassinato que ele cometeu na cidade de Chicago isso contado ainda na série inicial, antes dele mudar para aquelas outras revistas dentro da Bonelli, de forma fascicular e aí, quatro anos depois da publicação da história Um Hálito de Gelo que foi publicado, entra na Comic Art de 37 a 40 em 1988 em 92, a dupla resolve assumir essa nova revista a gente pega o personagem já no Canadá ele conseguiu fugir para o Canadá aparentemente, ou pelo menos ele tem esperança que no Canadá ele não seja mais perseguido ainda que ele fique bem escondido, na miúda nessa região da América do Norte e aqui nesse programa eu quero falar sobre as duas primeiras edições que é a Silêncio Branco e o Selvagens essas duas edições foram lançadas recentemente, em 2015 pela Cluck, que resolveu republicar a Ken Parker Magazine, as histórias de Ken Parker Magazine e atualmente está no número 20, 20 e pouquinho são 36 no total, mas elas já foram lançadas aqui no Brasil pela Mythos nos anos 2000 em 18 edições, foram juntas, eles juntaram de duas em duas edições, ou seja, as duas que eu vou falar hoje correspondem ao primeiro número da Ken Parker da editora Mythos nos anos 2000 eu devo dizer que essa versão da Cluck, ela por ser maior e até a questão das cores, ela não é colorizada mas ela trabalha com tons de cinza uma textura, uma profundidade a mais do que as histórias em branco e preto chapado que a gente tem normalmente, esse alto contraste que as revistas da Bonelli trabalham o trabalho com esses tons de cinza vão dar uma textura bem interessante nessa primeira edição, Silêncio Branco, o Ken Parker ele está junto com um amigo, o Camose é um amigo indígena e os dois precisam atravessar o deserto gelado das florestas canadenses em direção ao Winnipeg nessa época, a cidade de Winnipeg é uma cidade em franca ascensão por ter descoberto algumas jazidas de ouro então a cidade está crescendo no meio do caminho, ou bem no começo na verdade eles acabam ajudando uma garota que tinha matado o seu guia, o cara que estava levando ela até o Winnipeg esse guia era conhecido dos dois, principalmente do Camose eles eram amigos e supostamente o cara tinha bem essa capa supostamente esse guia quis estuprar a garota e ela matou em legítima defesa mas o Camose não acredita e o Ken Parker fica um tanto quanto desconfiado principalmente porque o amigo não acredita que isso tenha acontecido bem, aí a gente vai acompanhar essa história essa travessia com bastante desconfiança seria uma travessia de 5, 6 dias na neve mas ela é bastante complexa e acaba gerando uma conclusão bastante trágica que eu não quero falar aqui que não precisa comentar tudo o que acontece na revista acho que o meu papel aqui é mais despertar o interesse na pessoa em ler essas histórias do que eu contar passo a passo tudo o que acontece enfim, essa história ela ainda trabalha com outros elementos além de ser uma história de ação com um desenvolvimento bem interessante e que prende o leitor na leitura ela trabalha alguns elementos da cronologia do personagem indicando que ele ainda está sendo procurado mesmo depois de ter atravessado a fronteira do Canadá que o Pope Pines dá arte e a gente tem alguns traços culturais da tribo do Camose mostrando algumas coisas meio misóginas do companheiro do Kim Parker aqui a gente conhece ele se refere sempre a mulher como Skol e é um nome que se refere ele significa mulher no tronco linguístico dos idiomas falados pelos indígenas desse leste do Canadá mas essa palavra acabou se tornando pejorativa para as mulheres em geral Skol acabou se tornando pejorativo para as mulheres não só indígenas mas as mulheres brancas até a forma como ele trata essa relação homem-mulher é bastante machista mostrando que existem várias culturas existiam várias culturas dentre esses povos anteriores aos povos europeus na América e que algumas também eram machistas outras tinham uma relação mais de igualdade entre gêneros outras até o gênero não era uma coisa um elemento a ser levado em conta mas enfim é um traço bem interessante e é justamente um elemento bastante trabalhado nas histórias do Kim Parker bem a segunda revista o título dela chama Os Selvagens a gente vai acompanhar o Kim Parker logo depois que ele termina essa história do Silêncio Branco ele continua seu caminho e talvez ele tenha se perdido e aqui a história começa com ele sendo tratado numa aldeia indígena o Kim Parker foi encontrado desacordado na floresta passou alguns dias se recuperando na aldeia até que um grupo de caçadores de recompensa chega no local e bem não é preciso dizer muito que a aldeia vai ser completamente massacrada aqui deixa eu tentar encontrar a princípio a gente acha que é por causa do próprio Kim Parker o Kim Parker acha isso mas a gente descobre que na verdade esse grupo está caçando uma uma recompensa caçando uma garota que teria sido sequestrada há alguns anos nessa região a história vai se desenvolver com o Kim Parker buscando vingança e resgatando a garota com muito sangue e estratégia é uma história bem legal mas o principal a principal mensagem que o Berardi e o Milaso tentam passar em Os Selvagens é mais uma vez uma denúncia e uma crítica à colonização que no início da da história no início da revista a gente tem uma narrativa do chefe da aldeia falando justamente sobre como a colonização expulsou eles da região onde eles moravam que era mais habitável porque tinha tinha como eles se alimentarem mas isso é simplesmente a personificação de uma situação que ocorreu na América inteira onde a colonização expulsa todos esses povos originários americanos para regiões cada vez mais inóspitas de forma sempre violenta não necessariamente matando as pessoas mas exigindo que eles saiam do lugar onde eles vivem porque aquele lugar agora pertence aos europeus que chegaram a rainha ao rei da Inglaterra ao rei de Portugal ao rei da Espanha ou qualquer coisa assim a situação onde eles se encontram esses indígenas se encontram atualmente ou nessa nessa revista mulheres crianças e idosos passando fome na aldeia enquanto seus principais guerreiros eles vão passar longos períodos longe do povoado onde eles vivem buscando alimento e também deixando sujeito a qualquer violência por parte de certas certos caras pálidas que possam aparecer no local bem mais uma revista de denúncia contra a colonização europeia mas que mostra bastante quem é o Ken Parker é uma história é é redundante falar eu falo isso de todas eu gosto bastante do personagem e eu gostei bastante também Selvagens e Silêncio Branco elas são duas revistas diferentes duas histórias diferentes formas de se contar um desenvolvimento do da história do Ken Parker diferentes mas ainda assim ambas uma mensagem bastante profunda de do que fazemos com com as pessoas que são diferentes da gente ou com o que fazemos com a natureza ou com o local onde a gente vive bem é isso que eu queria falar não sei se eu me prolonguei demais mas essa foi Ken Parker Magazine as duas primeiras edições os primeiros passos do Ken Parker no Canadá da fuga do Ken Parker no Canadá e bem se vocês leram a história se vocês leram essas duas histórias se acompanharam comentem aqui a gente conversa nos comentários gostam do Ken Parker não gostam estão gostando dessa série intermitente que eu gostei de chamar que é sobre Ken Parker ainda tem mais algumas outras edições que eu quero falar e bem é isso curta o vídeo assina o canal compartilhe assinem o Chapéu do Presto lá no Facebook e a gente se encontra no próximo vídeo bons quadrinhos